Tal como no continente, na Madeira, as escolas não encerram, mas o terceiro ciclo e o secundário passam a ter aulas à distância até o final de janeiro. Há aulas presenciais apenas para o primeiro e segundo ciclos e ainda o ensino profissional. Uma medida que divide a comunidade educativa desde logo quem tem de ir à escola. Nós estamos tanto direitos, nós temos família em casa, nós temos pessoas de idade na família e também queremos estar seguros em casa, da mesma maneira que os outros tinham direito de estar, da mesma maneira que nós temos de cumprir aulas para acabar o nosso curso e posteriormente seguir para a universidade, os outros alunos do ensino regular também têm exames finais para fazer para conseguir o acesso à universidade e no entanto estão em casa a ter aulas da mesma maneira que nós podíamos estar em casa a ter as mesmas aulas. Como eles são maiores e vão ter exames, nós este ano não vamos ter exames, então eu acho que eles deviam estar, nós não. Ou seja, trocar eles na escola e vocês em casa? Sim. O Sindicato dos Professores da Madeira defende o encerramento total das escolas, uma forma de dar segurança a professores, alunos e funcionários. Neste momento não vêem condições para que esse ensino seja presencial. Sendo o ensino à distância uma outra solução, parece-me neste momento que a mais viável seria a mais segura. Nesta escola, doutor Ângelo Augusto da Silva, há 1.400 alunos e 200 professores. Metade está agora em tele-ensino. Para o diretor, trata-se de um sacrifício necessário pela saúde de todos. Temos a certeza que estamos a fazer o melhor que podemos. Isto é essencialmente um problema de saúde pública e nós temos que ter esta noção. Temos que sair da zona de conforto, enfrentá-la e darmos todo o apoio e a cobertura que é necessário para que isto possa chegar a um bom termo. O governo regional entende que é nos estabelecimentos de ensino onde há menos contágios, por isso mantém as escolas abertas, com restrições até o final deste mês.